Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje a receita é de um brigadeirão super gostoso, maravilhoso, que fica pronto muito rápido. Aqui no canal eu tenho outras versões de brigadeirão, tá? Eu tenho aquele brigadeirão tradicional que a gente leva pra assar no forno. Tenho outro brigadeirão que foi feito com amido de milho cozido na panela. Mas esse é muito rápido. Sabe pra aquele momento do aconchego que a gente precisa de um docinho, que a gente quer comer alguma coisa gostosa e que você faz muito rápido? Então essa receita, além de ficar lindo da gente ver, você pode usar em qualquer momento essa receita. Na TPM, então, você vai enlouquecer com essa receita. Vamos começar? Opa, demorou, hein? Então vamos lá. E pra começar essa receita, pega aí o seu liquidificador. O primeiro ingrediente que nós vamos colocar é uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Três ovos inteiros. Uma colher de sopa de manteiga bem cheia ou margarina. E uma xícara de 200ml de chocolate 50% cacau. Se você quiser usar o achocolatado em vez do chocolate 50% cacau, você também pode. Só que aí você já sabe que seu doce vai ficar, né? Sua sobremesa vai ficar um pouquinho mais doce. E quanto mais fortinho aí a gente coloca o chocolate, mais sabor acentuado de chocolate a gente vai ter na receita, né? Mas faz aí com o ingrediente que você tiver. Agora é só colocar esses ingredientes aqui pra bater até que eles fiquem bem homogêneos. Os ingredientes já estão bem homogêneos. Ficou aproximadamente um minutinho ali batendo no liquidificador. Quer mostrar aqui pro pessoal como ficou? Fica um creme grossinho, tá? E agora você vai escolher uma forma pra levar esse brigadeirão pro micro-ondas. Porque esse é o famoso brigadeirão de micro-ondas e é por isso que ele fica pronto tão rápido. Só que aí você precisa escolher uma forma que possa ir ao micro-ondas. Pode ser aquela de silicone também. Essa que eu tenho é de plástico própria pra gente poder colocar no micro-ondas. Amor, quanto tem de diâmetro essa forma? Essa é 21. 21? Isso. 21 centímetros de diâmetro. E aqui, gente, eu já untei com óleo. Óleo de cozinha mesmo. É importante untar pra gente conseguir desenformar depois. Vamos lá, vamos colocar? Opa! Agora é só levar o brigadeiro pro micro-ondas. 8 minutos. E eu confesso que eu tô um pouco tensa nesse momento. Porque faz um bom tempo que eu não faço essa receita. Sabe quando você tá viciadinho na receita e faz sempre? Então, eu já fiz muito essa receita, só que o micro-ondas era outro. Será que vai dar certinho, caso 8 minutos? Será que qualquer micro-ondas fica bom em 8 minutos esse brigadeiro? Vamos testar, tomara que sim. Vamos testar, né? Então, daqui 8 minutos eu volto pra contar. E depois de 8 minutos, a gente tem um brigadeiro aqui que tá cheirando muito gostoso, né? Mostra isso aqui pro pessoal, Cazu. Olha só. A gente ainda não desenformou, tá? Porque ele tá bem quente. Espero ele esfriar um pouquinho e leva pra geladeira. Até ele ficar bem firme e ganhar bastante consistência. Agora, nós vamos desenformar o nosso brigadeirão. Ele ficou ali umas 2 horas na geladeira, sabe? Pra ficar bem geladinho. Gente, mas eu já adianto que esse tipo de brigadeirão, ele dá uma grudadinha boa aí na forma, tá? Então, ele foi mais um pouquinho pro micro-ondas pra descolar aqui embaixo e a gente conseguir desenformar. Vamos lá? Vamos marcar o meio do prato aqui. Aí, ele tá quentinho. Já desenformei o brigadeirão, mas eu só vou mostrar daqui a pouquinho. Quando você curtir esse vídeo aqui pra gente, tá? Já deixa o seu like, que pra gente é super importante. Você já sabe, né? Que você tá aqui assistindo o nosso vídeo, é maravilhoso. E quando você contribui ainda com o seu curtir, pra nós é muito bom, porque ajuda no engajamento do nosso canal, né amor? É isso aí, hein galera? E se você ainda não é inscrito, o que você faz? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder mais nenhuma receita que a gente coloca. Agora sim, eu já vou mostrar o brigadeirão desenformado. E como eu disse, gente, eu coloquei ele um pouquinho no micro-ondas pra dar uma esquentadinha no bumbum dele aí. Pra ele desenformar. Agora a gente vem aqui com o chocolate granulado, dando todo o acabamento e deixando ele muito bonito. Chocolate granulado a gosto. Você pode ir colando assim nas laterais, que vai deixar ele muito bonito. Ó, como vocês estão vendo o nosso chocolate aqui, o chocolate que a gente fez, o brigadeirão, ele é mais escuro do que o chocolate do chocolate granulado. Então eu não quero cobrir tudo. Eu quero deixar uma parte do brigadeiro desse chocolate mais escuro aparecendo também. Olha que sobremesa linda que você faz em poucos minutos. Amor, me fala, o que você achou desse brigadeirão? Maravilhoso, hein? Não dá pra acreditar que isso foi feito tão rápido, né? Ele é feito muito rápido e não dá pra acreditar no sabor desse brigadeirão. Gente, eu amo o brigadeirão e vocês sabem disso, porque eu já trouxe todas as versões aqui pra vocês. Mas essa, apenas 8 minutos aí no micro-ondas, fica incrível. Não dá pra acreditar que uma receita assim é feita tão simples, sabe? E tão rápido. Ele fica super cremoso, a textura dele é maravilhosa. É o tipo de receita que eu tenho mesmo que tomar cuidado, porque senão eu como tudo sozinha, rapidinho. Então a gente já manda pra mãe, pro irmão. É uma delícia. Eu amo esse sabor mais forte de chocolate. E se você puder fazer com esse chocolate aí um pouco mais forte, vai ficar mais gostoso. Eu já fiz de tudo quanto é jeito, eu sou formigona mesmo. Mas assim, com esse chocolate um pouco mais fortinho, eu tenho certeza que vocês vão amar. E nós aqui, nós somos apaixonados por foto de doces, né, Cazu? É demais, né? As fotos do salgado ficam bonitas, mas as fotos de doces são lindas, né? E essa do brigadeirão ficou um espetáculo, né, amor? Show de bola. Arrasou, né? E se você fizer essa receita, gente, tira uma foto e me marca lá no Instagram, que eu amo ver a receita de vocês. Eu amo saber quem assiste aqui o nosso canal e interagir um pouquinho com vocês. Tá aparecendo tudo aí na tela do seu celular, do seu computador e tal. Então você pode acessar o link aqui na descrição, que você vai cair direto na minha página do Instagram. E eu vou amar te conhecer. É isso, um super beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Oi, gente, tudo bem com você? Ai, eu tinha comeu no burral.